E sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de perguntas e respostas, bem aqui no meu canal, a série onde você criou conteúdo para mim, olha só que maravilha. Como sempre, né, sabadão, se você quiser inclusive participar do próximo vídeo de perguntas e respostas, basta deixar lá sua pergunta, claro, aqui no comentário, ok? O meu obrigado, galera, pelo suporte de geral aqui no crescimento do canal e o engajamento também que tá muito bom e sem rolar. Vamos começar então com as perguntinhas marutas da semana. E o inscrito Michael Gomes dá uma trapaceada e faz três perguntas em uma só, mas tô zoando, ele basicamente pergunta qual é a minha cena que eu acho mais épica, né, do Dragon Ball, Nanatsu e Naruto barra Boruto. É, Dragon Ball pra mim tem muitas, né, cara, mas acho que vale destacar a transformação do Gohan pra um Super Saiyajin nível 2. Natsu, mas eu também tenho uma certa coleção de cenas épicas, eu daria o meu voto pra forma ali do The Ultimate, do Scano, bem no final da plot. Naruto, né, com certeza a entrada do Naruto, um curso mal do saibu na saga lá do Pain, de invasão na Vila da Folha e tudo mais. O Boruto eu já acho um pouco mais qual, né, cara, não é que não tem nenhuma cena épica no nosso querido Borutão, mas, hum, é, daria potencialmente ali, né. A introdução do Ishiki na plot do Boruto foi bastante épico na minha opinião, hein. E o Belzão me pergunta qual é o meu filme favorito do Natsu, Taisai, que atualmente a franquia tem três prontas, inclusive pra ganhar o quarto, né, agora no final do ano e blá blá blá. É, por aquilo que pareça, acho que a gente deve discordar, tá ligado, mas tudo bem. Meu favorito ainda é o do Amalto Suado pela Luz, pois é, por aquilo que pareça, ainda me divertiu, oi, tá assistindo aquele filme, tá ligado. O Prisoner do Céu é simplesmente horroroso, o Rancor de Azuban Part 1 é um bom filme, mas claramente é de build-up, tá ligado, pra parte 2 ser muito provavelmente superior. E quando a parte 2 lançar, né, talvez esse se torne meu filme favorito do Natsu, Taisai, vai saber. Porém, por enquanto, o Amalto Suado está, ó, no topo 1. E o Jalf me pergunta como eu acho que vai rolar todo o timescape no Mokushoku no Kish, pois é, né, graças às visões da Game Verde a gente tem mais alguns anos de plot, se for alguma coisa muito pesada a acontecer aí no futuro do Mokushoku e tal. É, eu particularmente, tá ligado, não queria que a gente chegasse ao ponto da história e bimba, pulamos de tempo, tá ligado. Eu não acho que seria mais interessante se a gente, sabe, acompanhasse lentamente a história até chegar no bimba, tá ligado. Eu acho particularmente mais interessante, que é mais conteúdo de história pra nós. É igual quando as pessoas perguntam sobre o timescape do Boruto, por exemplo, eu fico. Não é mais interessante a gente seguir a história, tá ligado, lentamente, do que bimba, salto temporal, Konoha foi belé, tá ligado. É a minha opinião, tá ligado, com relação aos timeskips aí da vida, mas relaxa aqui. No caso do Mokushoku no Kish, um dia nós chegamos lá, só que, novamente, acho mais interessante a gente acompanhar lentamente do que simplesmente saltar, tá ligado. E o serial do Percy me pergunta se o Cat Pelagui vai ser o vilão final ali do Mokushoku no Kish. E isso eu não tenho dúvida, tá ligado, que ele deve ser mito. Não que ele vai ser o vilão final, mas que vai ser um dos grandes vilões na plot em si. E isso, de novo, eu não tenho a menor dúvida que ele esteja controlando o Arthur. É a teoria do momento, que eu também acho bastante válida, inclusive, hein, aquele gato miserável. Alguém tem que caçar alguém no espeto. O B.O. me pergunta qual é a minha expectativa em termos de animação e tudo mais, né, pro próximo episódio do Boruto, que é o 291, episódio esse lançando amanhã no Domingão. E que time bomb pra essa pergunta, é assim que eu gosto de te contar. É, tô com a expectativa alta, cara. Óbvio que eles vão querer trabalhar, né, entregar pra nós o melhor possível nesses últimos episódios de Boruto, que vão lá agora em março, vai ter o 293, né. Depois o bagulho vai entrar em um hiato, que eles até tão chamando de parte 1. Que eu tô doido pra trazer um vídeo sobre esse tópico em questão. Me aguardem, tá, que é uma besteira só. Mas tô com a expectativa lá em cima, claro. O Guilherme me faz uma pergunta, barra, levanta uma teoria bem interessante, que é a possibilidade, né, do nosso querido Percival ter roubado ali, drenado no caso, né, a magia ali do seu irmão, o Diodren, quando eles eram um bebê no útero da mãe deles e tudo mais. Ele até comenta, né, como essa magia do Percival no passado já absorveu ali o poder de mina da Isolde, como o mini Percival se explodiu, né, no caso do Galã de Taos. Uma teoria bastante plausível, inclusive, até faz jus, né, com os paranãs do Percival de morte, lembram, né, quando ele acabou drenando ali a energia vital do braço do nosso querido Shun. E até, né, explicaria por que que poder somente o Ironside, digamos que, né, não se importa nem um pouco com o Percival. Já pensaram, cara? Gostei muito dessa teoria, inclusive, plausível. Coitado, né, se for esse o caso, é meio que o Diodes morrendo, devido ao poder ali do Percival que ele não conseguia, né, controlar, enquanto ainda tava em desenvolvimento, a barriga da sua mãe e tudo mais. Seria bastante pesado, inclusive, pra plot, hein, na caba, faça. E o Araújo me pergunta se o Percival vai dominar todos os tipos de magia. Provável, né, e já nasceu ali com um tipo de herói, que basicamente faz com que o Percival tenha de bandeja logo de cara, acesso a uma leva de magia diferenciada. Tenho certeza, né, ele é o protagonista e faria parte dessa jornada como herói também, é claro. E o Juliano me pergunta se o Kawaki vai ser o Final Boss de Boruto, se o próprio Boruto pode vir a falecer na obra em seu. Duvido muito que o Boruto vai morrer, tá ligado? Eu não ficaria surpreso se no futuro ele realmente fizesse uma terceira geração, sacas, com os netos do Naruto, por exemplo. Se vocês ainda duvidam, eu também não creio, particularmente, que o Kawaki vai ser, inclusive, o Final Boss do Boruto, muito pelo contrário. Eu, particularmente, sempre interpretei aquela visão deles lutando, tá ligado? Mas velhos, Konoha pro Beleleu e blá, blá, blá. Muito parecido com o que ocorreu no primeiro episódio do Naruto Shippudo, que a gente tem aquele deslumbre do Naruto, se reencontrando com o Sasuke no QG do Orochimaru. A gente chega naquele momento da história e aconteceu tantas outras coisas, né, depois daqueles eventos e tal. É o que eu interpreto, particularmente, também, aí, pro tal timeskip do Boruto. Acho que vai ter muito mais história, rapaziada, depois da queda de Konoha em si, né? Só o começo, basicamente. E só pra não fechar o vídeo aí da semana, o Beleu também pergunta se iria ser legal ou não, né? Se ia ajudar na plot, se o Madara e o Obito voltasse, venha do Tensei aí na era do Boruto. Eu pergunto de volta pra todo mundo, se iria ajudar na história, tá ligado, em algum sentido, além do puro fator nostálgico, é claro. Até porque, né, ô meu Deus, na atualidade, tanto o Madara e o Obito foram superados pelos Otsukis da vida, karma de tal bater também pra lá e pra cá. É, além do fator nostálgico, não vejo nenhuma razão pra esses dois voltarem aí pra vida, sacas? Via o Edo Tensei. Deixa eles lá, os insetos já tá fazendo todo o trabalho pra nós. Os coitados têm que descansar pelo menos alguma vez na vida e outra na morte também. Vamos, tropa, basicamente é isso. Como sempre, meu obrigado a todos que fizeram as perguntas, que é graças a ti que esse tipo de conteúdo é possível de produzir toda santa semana, é claro. Se você curtiu o vídeo, se possível, deixa um likezinho, beleza? Que ajuda muito aqui no engajamento. É novo por aqui, se inscreva no meu canal, faça parte da família. De preferência, bem claro, não esqueça de ativar o sininho pra você não perder no conteúdo inédito bem aqui no meu canal, ok? E acaso você queira também ganhar certos benefícios marotos no Geekness NTU, com o server ao membro do canal pra você ganhar justamente um monte de benefícios. Até a próxima, o meu obrigado. É nóis!